Explosion games! Aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada? Beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Destiny novamente com vocês, molecada. E saiu o vídeo, meu Deus do céu, como dor, não coopera comigo. O vídeo aí da live que a gente fez, cobrindo a live da Band. Eu do mal, o reizinho, o sonhador gaming estava conosco. E mais alguns inscritos. Enfim, o bagulho foi louco, foi da hora, foi divertido. E nós ficaramos sabendo um pouco mais sobre esse evento que está por vir. E vou passar algumas coisas aqui para vocês. Beleza? O evento será 3 vs 3. Você tem que entrar com o time já montado, não tem como você entrar solo. E nem tem como você dar join nos seus amigos. Você tem que montar uma equipe com 3 e entrar. Se um amigo de vocês cair, você está ferrado. Vai ter que ficar com 2 vs 3. E assim por diante. Vocês estão lascados. Beleza? O evento vai começar numa sexta-feira e vai terminar na terça. E os mapas vão ser totalmente aleatórios por semana. Beleza? O mapa que vem vai ficar aí na semana de sexta-terça. E depois vai trocar na outra semana. Vai ser tudo random. Beleza? O sistema é como se fosse o Dispulta que o amigo pode te reviver. Só que você não pode reviver sozinho. É como se fosse um Searching Destroy aí do Coffee Duty. Vamos dizer assim. Você morreu e já era. Só que aí no caso aqui o amigo pode te reviver. Essa é a vantagem. Mas você não vai poder reviver sozinho. E o sistema vai ser quem ganhar 5 pontos primeiros ganha a partida. E vão ser 9 rounds. Isso vai ser tudo bem competitivo, cara. Vai ser meia 3. Tem que montar um time bacana aí. Que vocês estão acostumados a jogar. Para arrebentar os caras. Senão vai dar ruim. Beleza? Os drops que vai acontecer. Vai ser fragmentos de luz. E os PC de coins. Material ascendentes. E equipamentos lendários. Beleza? Como vai funcionar os drops? Quando vocês ganharem. Vai aparecer essas bolinhas que estão aparecendo aí na tela que vocês estão vendo agora. As amarelinhas são as vitórias. As vermelhas são derrotas. Beleza? Aí o que vai acontecer? Se você tiver 2 ou 3 vitórias. Vocês vão conseguir ganhar peste de coins e fragmentos de luz, se eu não me engano. E se você ganhar 5. Se tiver aí 5 bolinhas. Vamos dizer assim. Vocês vão ganhar o armadura semanal. Que vai estar disponível para você trocar lá com aquele carinha de amarelo. Que é o da facção dos Dragon Balls. Vamos dizer assim. O liderzinho lá do baguete do Buddy Good Duff. Beleza? E os 6. Se vocês ganharem 6. Vocês vão ganhar o silver. O pacote silver. O que seria esses pacotes? Então vão vir uns tênis aleatórios. Tipo não vai ter. Não vai ter como ter certeza do que vai vir assim. Ele vai vir um pacotinho. E você vai poder comprar o pacote. Trocando. Pelo seu. Pelo. Pelas suas bolinhas. Vamos dizer assim. E. Se for em 7. Você vai trocar por arma. 8. Que é o gold pack. Que vai ter a chance de vir em 3 melhores. Aí vai poder vir bastante coisas para vocês. E 9. Ainda ninguém se sabe. Mas podem vir armas exóticas. Ou. Como o Destiny é todo troll. Não vai vir porcaria nenhuma. Resumindo. Você só vai ganhar 9. Vai ganhar os itens anteriores. Que você já ganhava. Porque o Destiny é muito troll. Beleza? O sistema aí. Que eu não gostei. Vou falar a verdade para vocês. É. Da munição pesada. Cara. Se é. Um modo mais competitivo. Eu acho que não tinha que ter munição pesada. Cara. O especial. Até aqui. Não ia fazer o que? Tá aí. Vai. Mas munição pesada. Eu acho que tinha que ser banido. Nesse modo de jogo. Pelo menos na minha opinião. Esse modo de novo. Vai chamar eliminação. Que vai estar aí. Disponível para a gente estar jogando. É. Eu não sei se esse modo. Vai vir aí. Só para o Crisal de Miguel. Ou você vai ficar só no Trial of Osiris mesmo. É. Mas é um modo legal. É como se fosse um search aí. E eu achei isso bacana. De você ficar. Tipo. Morrer um. Outro ficar vivo. E assim. Quando morrer os três. Não ter como reviver. Eu achei isso bem legal. É. A munição pesada vai vir. Infelizmente. Vai estar aí. Para vir. Para nós. Fazer o que. E vai ter. E vai ter uns itens também. Que vocês vão poder comprar. Lá no. Nesse mesmo cara. Do Trial of Osiris. Aquele cara todo de amarelo. E. Que eu esqueci o nome dele. Enfim. Eu nem me liguei para ficar decorando. Cara. Porque o nome está tudo em inglês. E o nome provavelmente vai mudar para vocês. Que a maioria dos brazucas aí. É. Joga o jogo em português. Então enfim. Vamos que vamos. É. Esses itens que vão vir lá. Vai. Um vai. Tipo. Vai anular uma perda sua. Tipo. Se você comprar o consumível. Vamos dizer assim. E usar ele. Quando você perder. Não vai contar. Como uma derrota. O outro vai te dar uma vantagem de. Quando você ganhar uma vitória. Você vai receber duas. E o outro. Você vai ganhar uma partida aí. De brinde aí. Consumindo ele. Beleza. Bom. O vídeo. Era esse aí que eu vou fazer para vocês. Eu não. Acho que eu expliquei. Mais ou menos. As principais coisas aí. Que tem. Que vai ter. Como que funciona. O Trail of Osiris. Como vocês estão vendo ali também. No. 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 Do. 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 Fui. Do. 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 Do.